Música Eu comecei a curtir engenharia química quando eu tive uma oportunidade de trabalho em uma farmácia de manipulação. Naquele momento eu percebi as inúmeras portas que poderiam se abrir para mim se eu seguisse neste caminho. Olá, meu nome é Joyce e eu sou aluna do curso de engenharia química da Unisul de Tubarão. Hoje eu vou te apresentar um pouco do curso que eu faço parte. Este é o laboratório de química orgânica, onde acontece a maioria das nossas aulas práticas. Aqui nós fazemos as sínteses e as análises dos compostos orgânicos. No laboratório de engenharia química, fazemos as medições e as simulações dos fluidos, desde sua temperatura e pressão até a sua vazão. Quando uma análise não pode ser realizada manualmente, ou ela precisa de mais precisão em seu resultado, ela é realizada aqui no laboratório de absorção atômica. Música Quem se forma em engenharia química pode atuar em diversas áreas. Na área de alimentos, na área de cerâmica, petróleo, combustíveis, cimento, polímeros, projeto de equipamentos, máquinas, tratamento de efluentes e também pode atuar na pesquisa científica e industrial. Música Viu? Quem se forma aqui tem infinitas possibilidades. Venha se juntar com a gente. Quer conhecer nossos outros cursos? Acesse unisul.br barra possibilidades. Música Música